Vamos! Todo mundo calando a boca que eu vou começar a chamada aqui Leonel Ronaldo da Silva Presente aqui, professor Mas teu pai pelo jeito gosta de bola, né? É, até onde eu sei minha mãe não é homem Então eu acho que não Meu Deus do céu É, John Linfanz, tá aí? Oh, é que? Mas que nome curioso, né? Mas de onde que veio isso aí? Ah, minha mãe disse que tem a ver com o trabalho dela Ah, só que eu não sei o que é Escreve o nome dela aqui nesse papel, por favor Isadora Leite É que? É que? Teu pai é um filho da... Chaolin Matador de Porco Presente Pô, esse nome era famoso na minha época, hein? Que... Que é meu... Tá aí? Que é meu pinto Tenha lá, quero nada, não Mas você zoou o seu próprio nome? Você é idiota? É mesmo, né? Ah, não, você só pode estar desvindo Jumentão23, arroba gmail Presente aqui, doido Mas que desgrama é essa? Ah, meu pai disse que isso ia facilitar a minha vida Eu não entendi também Rapaz, mas teu pai é ligeiro, hein? Faltou o Jacinto Pinto Ah, quer saber? Vão se lascar